Camisas, canecas, moletons, actions, mousepads e muitos outros itens incríveis com tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas e na descrição, comprando qualquer coisa lá você dá uma força aqui pro canal. Valeu, é nóis! Como forma de protesto, a gameplay de hoje será gravada sem facecam. E pra falar a verdade, eu acabei de gravar o episódio que se passa depois desse aqui. E sim, meus amigos, as linhas temporais estão cada vez mais concursas aqui nos vídeos do Chavinha. E sim, meus amigos, eu estou muito puto, eu estou muito estressado, igual esse Edita aqui. Olha só a característica de puto aqui, ó. Eu tô puto igual ao Edita. Eu não consigo nem falar, cara. Minha dicção tá indo embora. Eu tô muito estressado! Primeiramente, vocês não tão dando like nessa série imunda. Vocês não tão dando like, cara. Vocês não estão dando like nessa série imunda. Isso me deixa muito triste. Então, por favor, cara, dá um likezinho só pra ajudar nós aí. Não vai te custar nada. Alguns apps dessa série estão aí com 5 mil views. E, tipo, 900 likes, cara. Rapazes, antigamente, vocês davam like no vídeo, velho. O que tá acontecendo com vocês, mano? Eu sei que a série é estranha, o jogo é paia, o jogo é estranho e os meus vídeos também são ruins. Mas eu mereço um likezinho, cara. Por favor. Tá, assim, de verdade, dá um like. Então, vamos lá. O que aconteceu? Aconteceu. Eu tava gravando o app que vocês estão assistindo agora. Porque eu estou regravando agora. Mas eu já tinha gravado antes. Só que gravou só a facecam. Aí, agora, eu tô gravando a gameplay. E como forma de protesto, eu vou gravar só a gameplay hoje. Mas o próximo app tem facecam. Então, fiquem tranquilos. Fiquem de boa, meus amores. Ah, que estresse, cara. Muito bem, amigos. Sejam bem-vindos a mais um app de Dragon Ball. O que a gente tem que cair. Ai, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Desculpa, desculpa gritar no ouvido de vocês aí. Desculpa gritar no microfone. Mas eu descobri nesse jogo como é que faz, né? É só apertar quadrado. Aí tem aqui, Time Machine. Aí você consegue selecionar qualquer luta do modo história que você quiser. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Enfim, quando essa série acabar, eu vou trazer um vídeo. É, tipo assim, enfrentando todos os bosses gigantes. Um vídeo só com os bosses gigantes. Muito bem, Lex, bora. Mano, eu gosto muito do Goku com essa skin aqui. O Goku, tipo, muito legal com essa roupa. Eu gosto bastante. Não sei você, mas eu gosto. E agora é a vez do Trunks. Inclusive, spoiler, 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 spoiler. Não tem Super Trunks no modo história desse jogo. Eu, 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 eu fico muito bolado de saber disso. Verdade, eu fico muito bolado. Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim, vamos começar com essa brincadeira. Que engraçado, né? O Goku vem com metade do meu HP, né? Sabe o que deixa mais estressado do que regravar vídeo? É regravar vídeo que já tava bom primeiro. O problema não é o regravar o vídeo. O problema é que o primeiro já tava tão bom, pô. Que eu fico realmente bolado de ter que regravar de novo. Porque já tava muito bom, entendeu? E, tipo assim, eu tô muito cansado hoje, ó. Tô muito cansado porque eu fui dormir, era quase uma da manhã. Na real, eu acho que era uma da manhã. E eu acordei às cinco e ponto. Aí eu tô, não dormi nada. Fui fazer meu cardiozinho, aí sete e meia padrão. Eu vou treinar daqui a pouco. Eu tô muito indisposto. Tô muito indisposto. Inclusive, eu vou dar aqui mais um recadinho pra vocês. Aproveitar que nós estamos aqui bem íntimos, né? Todos nós aqui bem íntimos, conversando pra caramba. Vai ter livezinha hoje de Crash to Insanity. Dublado. Lá no canal de live. Link na descrição. Dá uma passadinha lá, tá? Ajuda a nós. Tô triste, mano. Vai lá, Truax. Boraninho de ataque, vai. Só acertar. Que delícia. É, Goku, o Shimata mesmo aí, viu? Ah, beleza. Tá, vamos equipar aqui esses diálogos, né? Diálogos sofríveis. O cabelo do Goku na forma base é muito engraçado, velho, que ele fica meio, ele fica assim, meio acinzentado em alguns pontos ali, fica um brilho no preto, velho, que é meio estranho isso aqui. Não sei se vocês, eu não gosto muito, não. Agora, vamos só dar uma pequena recapitulada. Uma pequena recapitulada. O Goku recebe uma pequena viagem de um suposto jovem viajante do tempo. Esse jovem, então, diz a Goku que ele vai de comes e bebes, vai de americanas, vai de racha pra cima, vai de submarino. Daqui a pouco tempo, devido a uma doença no coração, que na época em que eles estão, ainda não existe cura. Porém, entretanto, todavia, esse jogo é chato, que não deixa eu pular cutscene durante isso aqui. Beleza. Aí, o Trunks, mas não se preocupe, no meu futuro, daqui 20 anos, já tenho o remédinho. Olha o remédinho aqui na minha mão, olha o remédinho. Algo com fascinante, oh meu Deus, estou salvo. Ah, e ele não tomou o remédio. É, e ele não toma a porcaria do remédio. Mas não dá vontade de botar fogo no... Dá até sono. Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim, vocês já deixaram o like, velho? Vocês já desceram a tela pra ver se tem um like aí no vídeo, assim? Ou não? Eu só tô lembrando vocês, né? Caso vocês se esqueçam. Mas vamos lá, vai. Estou cansado. E eu não gosto de ter um careca imitando meus movimentos. Olha só como ele imita meus movimentos. Seu imitão. Hora dos androides terríveis. Boa, 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 boa. Teremos o retorno do príncipe dos Sayajins. Ah, eu entrei no torneio sem querer. Eu não queria. Sai fora. Não, eu não quero. Leave me, leave me. Nossa, o Kuriri encontrou o Freeza ali. Nossa, mano. Cara, esse jogo é interessante. Modo história, assim. Do nada eu entrei no torneio. Aí tem o Ginyu e tem o Freeza. Assim, no modo história. Durante o modo história. Que jogo engraçado, velho. Olha, meus manos. Deixem de ficar conversando. Deixem de furar do papo, por favor. Mano, eu entrei de novo sem querer, velho. Nossa, é muito burro. Caramba, velho. Mano, como é que vocês aguentam assistir meus vídeos? De verdade. É muita burrice envolvida, cara. Mano, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Ai, que vontade de morder as costas, velho. Sai. 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 Nossa. Por que bota o negócio bem do lado da ilha, velho? Drishe, drishe, drishe aqui, ó. Ah, os terríveis androides. Ah, o título do episódio. Os terríveis androides. Ah, e tu chega e tu se depara com isso aqui. Um velho bocorongo caquético e um bujão de gás fundido com o fantasma do caça-fantasmas. Olha isso aqui, velho. Que bagulho feio. Eu não sinto merda disso aqui, não. Eu sinto nojo. Sai daqui, mano. Sai daqui. Vamos lá. Vou tomar aqui metade do meu HP, né? Mas lá tem... Nossa, tentinha. Deus e ancha. Show you true motivation. Eita, aquele aí tomou um pipoco, hein? E pipocou mesmo. Chegue mais, chegue mais. Tá enfraquecido, né, doutor? Tá enfraquecido. Socão no meio das costas. É pra ficar esperto esse socão no meio das costas aí, tá entendendo? Muito bem. Receba esse... Esse Spirit Ball? Não era pra ser um Kamehameha? Meu Deus. Pouco mais de meia barra de HP. Assim, eu tenho que agradecer na real, né? O Deus e ancha. A gente tá ocultando todo o seu... O seu real poder. Porque, assim, se ele não achou o poder dele verdadeiro, mano... As paredes do universo vão fluir, né? Aí é badara, assim. Tá tão esperto indo eu tomar aqui, né? Ai, que cara mais chato. Chegue mais perto, milhante. Ei, androide não carrega aqui não, viu? Nós estamos na Saga Tenkaichi. Respeitaram a Saga Tenkaichi. Olha só, posso fazer meu Full Power? Ah, não posso não. Ele vai chupar meu HP. Ah, corno, véi, sem vergonha. Ah, ele vai chupar o HP. Ele tá chupando pra caralho, velho. Calma lá. Calma lá. Pô, ele chupou tudo, mané. Ele chupou tudo e deixou nada no canudinho. Triste. Por favor, Goku, salve o dia. Você é o protagonista. Tem que salvar a nozes. Tá, chega de papo furado. Chega de conversar com o burjão de gás e velhinho do bigodinho. Já perceberam aqui o cabelo do... Do... Do Tomaki, né? Do... Do Gero. Lembra um pouco o cabelo lá do... Do Is, das Forças Vinícius? O figurante vermelho. Lembra assim um pouquinho. Vai dizer que não. Time Machine tá salvando muito a minha série, velho. Ah, agora tem um idoso me imitando, olha. Isso é tão humilhante. Ser arremedado por um idoso. É mole. Não, não é mole. É bem duro, na verdade. É um golpe de novo. Bo, 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 bo. Chegue aqui, ó. Encosta aqui. O que é isso? Por que é isso? Por que é isso? Não tem que escolher um pedaço. Não tem que escolher um pedaço. Right to close. Begin battle, yes. Begin battle, meu nobre. Não fica dando zoom nessa cara caquete. Eu nunca fico com medo, velho. Let's go. Mais uma vez, né, o Goku, como sempre, vamos lutar num local desabitado. Toda vez o Goku fala, vamos lutar num lugar que não tem ninguém. Não quero que pessoas inocentes se machuquem. Toda vez ele traz o adversário pra porra do deserto. Realmente, é um local desértico, entendeu? Deserto. Desértico. Desculpa, gente. Bora, meu chapa. Ei, marrapanha, viu? Meu chapa. Muito bem, Goku. Abre o espaço para o príncipe passar e jogar. Receba esse Kamehameha. Ele adora destruir o chão, né? E falar o são. Nossa. Meu Deus do céu. Alguém pode passar um tutorial pra melhorar a dicção aí, por favor? Tá com o ApliCAD aqui. Ih, esqueceu de tomar o calcitrana B12, ó. Todo estourado aí, ó. Ei, meu Deus do céu, que vergonha, Goku. Goku, que vergonha que eu sinto de você. Olha essa cara toda suada. Tá vendo? Não tomou o xaropinho? É isso que dá, não ouvi a mãe falando. Vou comer uma verdura do dia, né? Vegeta. Chega de... Mano, chega de pegadinha. Apenas se transforme logo e mostre pra esse figurante o lugar dele. É uma pena que eu já tenha usado esse título milhares de vezes, né? Meu coração é puro. Pura. Pura frescura. O meu coração é pura pegadinha. É puro humor. Fala, Tuberd. Seu teu coração não é pura pegadinha. Não é puro humor. Engraçado. Meu Deus do céu, velho. Corta triângulos, ceboso. Você não quer studentes que me ajudaram. Por favor. O meu coração é puro. Por que você Revitas que você está me derrubando de carácter? O que você está me derrubando de carácter? Sai! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Vou procurar! Avinha! Vem cá! Paz! Paz! Quanta humildade no coração desse cara. Em breve poderia usar meu Big Bang Ataco. Na real, posso usar agora, né? Obrigado, jogo. Tamo junto, jogo. Take this. Esse ataque se chama Grande Explosão do Super Vegeta. Porque tem vários Super Vegeta ao longo do anime, né? Só os de verdade vão saber. São vários Super Vegeta. O que eu estava falando mesmo? O que eu estava falando mesmo? O que eu estava falando mesmo? O que eu tava falando mesmo, velho? Vamos lá Ora, Vegeta Para de destruir a paisagem Quebrar pedra é fácil, né? Bater em pedra, porra, super easy Quero ver batendo os androids, meu cria Chega mais Ah, musiquinha satisfatória Beleza, vamos aqui Nossa, isso é pra um local totalmente aleatório Percebam que, pelo menos aqui nesse jogo Eles respeitam o negócio lá do Dos androids, né? Os androids não tem que ir Então não fica aquela bolha branca grandona ali E essa cara dessa 18 aí Eu não sei o que essa 18 fumou Mas não bateu bem, não, velho Vamos lá Deixa eu carregar aqui Aqui também Mano, uma coisa que eu detesto Nesse jogo É que, tipo assim, tu começa a levar bola de energia Não importa Se tu tomar a primeira Tu não consegue cancelar as próximas Bagulho escroto, velho Não consegue segurar a bolinha disso, mano É fora Ah, mano Tem que esperar o time certinho, velho Olha que jogo imundo Eu tô chorando mesmo Eu também choro Quando tu leva hit nesse golpe Nesse golpe Nesse jogo Porque a tua barra de aqui desce, velho Meu Deus, jogo Vai deixar eu jogar, não? Tô bolado agora Ah, mas é Pô, mas eu tentei azertar o time agora Não foi também, velho Nossa, que jogo escabroso, mano De verdade Meu Deus, velho Meu Deus, velho Tu toma combo Cai a barra de 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 Todinha Ela vai usar uma especial, né? Vai fora Olha o cara, velho Vai especial aqui, né? Mano, ela quer por quê? Quer usar especial, cara? Eu vou revidar Que eu não sou nem otário Receba esse máximo flash aqui Você acha que vai ganhar Vai ganhar de menos x1, mulher? Tu vai ganhar de menos x1 Da onde, doidinha dos pão? Ah, ela é forte A cara dela Isso é muito bom, cara Porra, meia barra, jogo Jogo Meia barra, jogo Jogo Meia barra, jogo Aí é uma falta de sacanagem, né? Isso aqui também é uma falta de sacanagem Ah, eu tô bolado Eu tô sendo humilhado aqui Por essa otária, velho Chega mais Receba o máximo flash na boca Reclame não Eu só começo aqui A brincadeirinha Essa é a brincadeirinha mesmo Que vocês estão imaginando Mano, eu nunca senti isso aqui É impressionante Ela ia usar Um especial, velho Ai, chata Mano, ela quer por quê? Quer usar especial, cara Vai fora, mano Ô, Trux, cala a boca, Trux Não se intrometa, não Não, não, não Não, não Dezoito Tá com uma cara Muito paia Viu Oi, dezessete Meu chapa Como é que o senhor está? É, você já estava atrás de mim Há quanto tempo Não 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 Bora Continuar Que essa batalha É tão Terrible Pode ter certeza Dezoito Meu próximo ataque Vai ser o último Ela é muito Ela é muito Jovem Ela é muito Infantil Mano, eu realmente A gente acha que eu vou receber esse ataque. Sempre importante estar com o Ki cheio, né? Mas no dia que eu perder uma trocação pra CPU, eu jogo pro controle no mapa. Ora, Trux, não interferir. Humilhado. E aí, o único Trunks que aparece mal na história já foi humilhado Assim, o único Trunks que... O único Trunks decente, né? Que deve ter o Trunks Kid dessa camagem boa Percebam como lentamente todos os guerreiros Z vão ser obliterados, ó De um por um Tudo em vão mamar, olha só De um por um De um por um mesmo aí, ó A coça está sendo descida A lenha está sendo aplicada A venha tá sendo aplicada Que ele está sendo aplicada Eu tenho aprovado a ali no prazo Só não Isso aí, você colega Lá Ah, não . . . . . . . . Quando está com o HP no vermelho, é paia demais, mano. Detesto isso nesse jogo. Aí, ó. Só posso usar... Não, só posso usar o especial máximo depois do HP no vermelho. Delicinha, né? Você derrota, mas você é derrotado. Você tenta jogar na humildade, mas você é mamado. Enfim. É, meus amigos. Eu acho que eu fui de a racha pra cima aqui. Ah, não. Você está preocupado, né? O Duitos ainda estão vivendo. Se você puder mais se levantar, você pode me dizer que você é o meu inimigo. Então, né? E é o Wilson. Próximo. Vamos de a racha aqui. Vamos de next. Agora vamos lá. Bom, eu sei qual sou eu porque eu sou o seu irmão. Não, não. Não, não. Não é porque eu sou o verde que eu sou teu irmão, não, né? Nada a ver uma coisa com a outra. Mas, foi desculpe, né? Não, não. É diferente. Mas, o que é que você não tem agora? Mas, não é isso mesmo. Você tem o seu inimigo de, e o seu inimigo. Vamos acabar com a brincadeirinha, piada, vai. É tão bom quando o jogo rouba pra gente, né? O jogo deixa a gente começar atacando. Meu coração fica pulando de alegria. Chegue mais, escroto, vai. Chegue mais. Ai, meu Deus, como eu tenho raiva disso. Oblitered, Oblitered. Não fique conversando sobre paternidade aí, de perfect form, absorver os outros pelo rabinho, e ficar sugando os caralhinhos. Fico bolado. Ah, mano. Se eu tivesse que ir pra revidar, era bom, ó. Mas eu nem tinha. Foda certas coisas. Piccolo, o que eu tô achando de acertarmos um especial Bink, né? Ah, não consigo. Tá faltando ali, ó. Nossa, eu tenho raiva, velho. Não vou fazer especial e tem que mexer em analógico. Eu praticamente sempre erro isso aqui. Quer dizer, não é que eu erro, é que a CP rouba. Ai, desculpa, foi dado. Beleza, simbora. Beleza, simbora. Ah, qual foi, mano? Ai, como ele é irritante, velho. Lex, bora. Nossa, eu tô jogando muito Eu tô jogando muito Nossa, eu sou muito bom nesse jogo, velho Aproxime-se, insolente Ih, mano Nossa, eu esqueci de apertar a setinha, velho Nossa, eu esqueci completamente What it up? Vai, what it up? Acabou, acabou, acabou a pegadinha Você por acaso está surpreso com alguma coisa, cara? Não, a minha vida é minha, cara Mas por que o pessoal nessa saga adora sugar? De verdade, o pessoal nessa saga adora sugar Olha só, já estão me sugando aqui de novo, velho Eu acho isso muito invasivo, de verdade Se os caras chegam sugando a gente, mano Não acontece essas paradas aí, não, velho Mas enfim, clãzinho, eu creio que basicamente seja isso Nossa, eu tô muito puro, eu tô puro, tô cansado Porque... Mano, eu tive que regravar... Mano, eu tive que regravar isso aqui tudo de novo, velho Vocês têm noção de como foi chato jogar isso aqui de novo, cara? De novo, mano Ah, mas é isso Graças a Deus, eu vejo os senhores no próximo app Muito obrigado, valeu é nóis E falou